Salve, salve galera do canal Point da Sinuca Hoje eu tô aqui pra convidar vocês pro segundo grandioso torneio de sinuca Do Ivanzinho e do Adriano, do litoral catarinense É pessoal, 8 mil reais de premiação garantida Aí ó, 50, opa, 100 reais a inscrição A data dia 12 e 13 de abril, onde dia 12 à noite Vai ser realizado um torneio de bolinho com a premiação de 2 mil reais E no sábado um torneio aí com a premiação de 6 mil reais no total Primeiro lugar 3 mil, segundo 1.500, terceiro 1.000 e quarto lugar 500 reais Contará também no sábado com o desafio dos gigantes aí Primeira força da sinuquinha brasileira Maicon Teixeira de Freitas vs. Filipinho E Gladiador vs. Jarbas do Sul O local vai ser em Ilhota, Santa Catarina No ginásio de esportes E o Point da Sinuca vai fazer a transmissão desse evento Patrocínio Bar e Cancha do Zuzza Bar e Cancha do Beto Camboriú E quem quiser mais informações Entraem em contrato com o WhatsApp do Ivanzinho Que vai estar aqui na descrição do canal Até lá galera E quem quiser mais informações